Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado. Um bom dia a todo mundo, bem-vindos para a segunda-feira aqui do Investir com Sim. São 8h36 da manhã do dia 1º de abril, o dia da mentira. Eu não brinco com esse tipo de coisa, então tudo que for postado no canal não tem nenhuma palhaçada dessa. Se por acaso rolar alguma operação hoje, não tem nada de brincadeira com isso. O vídeo da organização do canal aqui embaixo na descrição e agora. A partir de agora a gente também coloca na descrição aqui desse vídeo o link ali para a lojinha do canal com as camisetas, caneca e por aí vai. E justamente a gente tem o desenvolvimento de várias outras coisas que vão acontecer à medida que o tempo vai passando. Eu começo com um disclaimer que eu vou falar que nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento. A forma como eu invisto não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de quinta-feira, sexta-feira foi feriado, misto para o portfólio. Volume bom, especialmente pré-feriado. Acontecimentos, a gente tem todos os ativos do portfólio com o quarto trimestre de 2023 avaliado já no canal, excetuando a Cruzeiro do Sul Educacional que tem o Conference Call, a teleconferência hoje. Então todos os outros ativos do portfólio já estão no canal com o quarto trimestre analisado. O portfólio, agora a gente passa para outros ativos no final de semana que vem. O portfólio aberto sempre, como sempre, na aba comunidade do canal aqui no YouTube e na página inicial lá do Instagram. Além de todas as operações já feitas na história do canal e o percentual dos ativos no portfólio, no vídeo Operações 2023 que está disponível aqui no YouTube também. O PMI, industrial da China, divulgado pelo governo, indo de 49,1% para 50,8%. Lembrando, abaixo de 50% é retração contra acionista e acima de 50% é expansionista. Então a gente tem algum nível de melhoria, algum nível de evolução na indústria chinesa. O Caicin em conjunto com a S&P, a China sempre divulga dois, um oficial e um da S&P com a Caicin, indo de 50,9% para 51,1%. Então, novamente, uma melhoria em março. Lembrando que a expansão aqui sobe sobre uma base pequena. Eles vinham com arrefecimento contínuo da economia há algum tempo. Eu não vejo isso alterando a dinâmica de arrefecimento econômico. Por conseguinte, não vejo alterando a dinâmica de ver o preço, a questão ali de ver o preço de minério de ferro ainda muito inflacionado, a empolgação com o crescimento chinês ainda muito, muito, muito acima do que eu espero médio e longo braço. O Jay Powell, Jerome Powell, presidente do FED, vendo inflação nos Estados Unidos em linha com o objetivo do FED, ele comentou isso numa entrevista do Marketplace que vai ser postada no Compondo a Tese na sexta-feira. Mas quem quiser é só entrar no Marketplace, está na lista de podcast do canal. Após a divulgação do PCI, do Personal Consumption Expenditure, dentro do esperado, ainda resiliente, mas dentro do esperado, como dito aqui em número de vezes, a gente tem algum nível de resistência agora que chegou num nível mais próximo dos 2% de inflação nos Estados Unidos, mas nada que altere a dinâmica de, eventualmente, nos próximos períodos, começar a redução de juros lá fora. A Caixa Econômica Seguridade confirmando a pretensão de fazer follow-on. Isso já tinha sido comentado ali no Compondo a Tese, mas não tivemos a oportunidade de falar aqui na abertura de mercado. Agora, com mais detalhes, a ideia é uma venda secundária, está levantando capital para a Caixa Econômica Federal, que ajuda justamente nos planos de governo de justamente fazer o uso para estimular a economia, o programa de aceleração do crescimento, empréstimo e por aí vai, crédito e por aí vai. Nesse caso, eles não veem problema em privatizar mais um pouco de uma empresa estatal, que mostra o nível de coerência na tomada de decisão. São contra a privatização, mas se for para vender um pedaço da caixa que não me ajuda a fazer moral e levantar a minha popularidade, aí não tem problema, aí tudo bem. Eu posso jogar mais dinheiro para a Caixa Econômica Federal para poder fazer meus programas de governo e aumentar a minha popularidade. Daí a gente tira qual é o nível de hipocrisia ali naquele negócio. A Tarpon realizando a redução de posição na Serena, por follow-on, a gente já tinha comentado quando começou a se ventilar isso, a se pensar nessa possibilidade, reduzindo ele de 32% para 19%, nada que altere a tese na Serena em nada absolutamente. A gente tinha comentado anteriormente. Grupo GPS, que tem análise do IPO no canal, está realizando a maior aquisição sem divulgação do valor pago, que mostra que apesar de ser a maior aquisição, não é algo de relevância a ponto de eles serem obrigados a divulgar o valor, que leva a pensar sobre o processo que eles têm feito de várias e várias aquisições, de um salpicado de pequenas compras. Avaliaria a estratégia da operação se estivesse comprado no ativo, não é o caso. Desemprego subindo para 7,8%, vindo de 7,5%, no trimestre até fevereiro, a continuidade do que eu tenho dito aqui. Dados mais positivos, como o do varejo, vem ali somados a dados temperando o composto dos dados em geral da economia brasileira, como, por exemplo, o desemprego agora mais negativo. Mantendo justamente o arrefecimento inflacionário alinhado, sem aumento de risco de recessão, tese que segue aí para a gente. A OPA da Neoenergia Cozerne, não a Neoenergia, a Neoenergia Cozerne foi suspensa, por pedido de nova avaliação de preço, a gente comentou isso tempos atrás já, que é para a compra do delta da fatia, eu acho que a operação da Neoenergia tem 98%, 97% da Cozerne, da Neoenergia Cozerne, e aí é comprar aquele restinho. A relevância aqui é zero para o consolidado da operação, só para vocês saberem. A Azul sendo convidada pelo governo a conversar sobre liberação de crédito para o setor, the plot taken, basicamente ali fica ainda mais com os comentários de o ministro de Portos e Aeroportos falando que a Gol vai sair mais forte ainda depois do processo de recuperação judicial, e agora chamando a Azul especificamente para conversar sobre crédito no setor. Então, olha, não duvido nada que esteja sendo engatilhado algo assim, ah, Cassiano, mas o Cade não pode impedir? Olha, visto a disponibilidade que o governo tem de interferir na economia, sendo pró ou contra, sendo de acordo ou não de acordo com regra, eu não vejo nenhuma dificuldade de imaginar que eles possam vir ali a tentar justamente avalizar com o Cade a possibilidade de uma fusão ali entre Gol e Azul. Ao contrário do que a Tebet tem dito, que foi para o lado de Narnia, foi para o lado negro da força, o governo tem cometido ingerência em várias operações, aqui seria mais uma ingerência. Para a gente ali, acionista da Azul, não seria propriamente negativo, certo? A gente teria a chance de ter um domínio de mercado agressivo, mas o quanto o governo deveria interferir na economia, acho que não é um movimento mais positivo. Você, às vezes, tem coisas que te causam um ganho pessoal, mas quando você pensa no consolidado da economia como um todo, não acho que ingerência do governo na economia é algo positivo, especialmente em operações de capital privado. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de quinta-feira, pré-feriado de sexta, Grupo Casas Bahia, InfraCommerce, Multilaser, Azul, Fleury, Pets, Zemp, Banco Pan e essa aí, várias dessas analisadas no final de semana agora, tá? E dúvida? Dúvida, eu dou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas eu sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar a bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos mais tarde na live de segunda, tirando dúvida de vocês, das oito da noite às dez da noite, como sempre, só chegar lá, botar dúvida, faço o melhor que eu puder ali para tirar. Valeu, galera, beijão!